E em laudinho de divulgações, divulgando sempre os melhores lançamentos E quando eu toco meu piseiro, todo mundo dança, até quem não sabe, mexe e balança E quando eu toco meu piseiro, todo mundo dança, até quem não sabe, mexe e balança E balança pra um lado, e balança pra um outro, devagarinho vai mexer E seguindo com o seu de sitaca, bataca de sitaca, bataca de sitaca, bataca de sitaca Se quiser é bom demais e se taca, bataca de sitaca Bataca de sitaca, bataca de sitaca, bataca, bataca, bataca Esse piseiro é bom demais, chama, chama que é sucesso, menino Alô, Derson Macho Velho, Alô, Ana Maria Derson acabou de chegar com o letrão no risco aí, ó Vamos lançar, vamos lançar A galera pedindo tá aí, ó Quando eu toco meu piseiro, todo mundo dança, até quem não sabe, mexe e balança Quando eu toco meu piseiro, todo mundo dança, até quem não sabe, mexe e balança E balança pra um lado, e balança pro outro, devagarinho vai mexer E seguindo com o seu de sitaca, bataca de sitaca, bataca de sitaca, bataca de sitaca, bataca de sitaca Ele se taca, bataca de sitaca, bataca de sitaca Esse piseiro é bom demais, ele se taca, bataca, bataca de sitaca Vai, vai, vai nessa porra, jabé Eduardo divulgações, o seu sucesso começa aqui Vai, vai, vai Conheci uma menina, foi naquele porró Era toda empinadinha e eu não tive dó Fui chegando encostado, não marquei bobeira Mas quando deu uma sentadinha ela gritava Ai, 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 ai Só gostoso demais, mais, mais, ai, ai Sou da zoeira, sou louco demais Que a mulherada eu vou dançando Eu quero é mais, trago a cerveja Ela gostou demais, a noite inteira eu sou cadinha Ela gritava, ai, 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 ai Só gostoso demais, mais, mais, ai, ai Ela gritava, ai, 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 ai Só gostoso demais, mais, mais, ai, ai E vão lançar, e vão lançar, menino Alô, Marcos Vinicius E a galera balançou Alô, negócio bom Conheci uma menina, foi naquele porró Conheci uma menina, foi naquele porró Era toda empinadinha e eu não tive dó Fui chegando encostado, não marquei bobeira Mas quando deu uma sentadinha ela gritava Ai, 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 ai Tá gostoso demais, mais, mais, ai, ai Sou da zoeira, sou louco demais Que a mulherada eu vou dançando Eu quero é mais, trago a cerveja Ela gostou demais, a noite inteira eu sou cadinha Ela gritava, ai, 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 ai Tá gostoso demais, mais, mais, ai, ai Ela gritava, ai, 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 ai Sai com o sou diz, mais, 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 ai, ai E que é isso, menino? Ei, 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 ai Tete é o moleque do porralo, volume 7 pra galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Balancei, balancei, balancei Chama Manelava meu carro, eu pulei um sol na mala Hoje eu vou sair, eu vou pra cavalar Não tô nem aí com nada, hoje eu quero ver porral Tô dançando, moleque do porral Mandei lavar meu carro, eu pulei um sol na mala Hoje eu vou sair, eu vou pra cavalar Não tô nem aí com nada, tô num barulho só Eu tô dançando, moleque do porral Tira o pé, vai, 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 tá muito bom Isso aqui tá bom demais Tira o pé, tira, raponeiro puxa o bolo Moleque do porral, no porral do bolo e bora Tira o pé, vai, 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 tá muito bom Isso aqui tá bom demais Tira o pé, tira o pé Tira o pé, taponeiro puxa o bolo Moleque do porral, no porral do bolo e bora Tira o pé, tira o pé Vai, 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 tá muito bom Isso aqui tá bom demais Tira o pé, tira o pé Tira o pé, taponeiro puxa o bolo Moleque do porral, no porral do bolo e bolo Tira o pé, tira o pé Vai, 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 tá muito bom Isso aqui tá bom demais Tira o pé, tira o pé Tira o pé, taponeiro puxa o bolo Moleque do porral, no porral do bolo e bolo Mandei lavar meu carro, reculei um som na mala Hoje eu vou saindo pra cabalada, não tô nem aí com nada Hoje eu quero um emborró, tô dançando com o moleque no forró Mandei lavar meu carro, reculei um som na mala Hoje eu vou saindo pra cabalada, não tô nem aí com nada Tô num barulho só, eu tô dançando com o moleque no forró Tira o pé, tira o pé, vai, 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 tá muito bom Isso aqui tá bom demais, tira o pé, tira o pé Tafoneiro puxa o bolo, moleque no forró, no forró do bolo e bora Tira o pé, tira o pé, vai, 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 tá muito bom Isso aqui tá bom demais, tira o pé, tira o pé Bora aproveitar que tá acabando, hein Até chegar o volume 8, vem demorado Tira o pé, tira o pé, vai, 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 vai Olha lá no céu brilhando, imagina aí Eu te amo Mais que aqueles pontinhos Há daquele grão de areia que você tá pensando agora Se eu contasse Deixar carinho que vai ser a nossa história Você tá duvidando do meu sentimento Eu lhe entrego Uma garcinha com meu coração dentro Mas se eu te amar Meia hora de relógio parado Se eu morar Com vida inteira dentro do seu abraço Se eu te amar Meia hora de relógio parado Deixa eu morar Com vida inteira dentro do seu abraço Deixa eu te amar Meia hora de relógio parado Por esse amor Tô de joelho até espaço Olha lá no céu brilhando, imagina aí Eu te amo Eu te amo Mais que aqueles pontinhos Sabe aquele grão de areia que você tá pensando agora Sem contar Sem contar Se eu chegaria que vai ser a nossa história Você tá duvidando do meu sentimento Eu lhe entrego Uma garcinha com meu coração dentro Diz aí Deixa eu te amar Meia hora de relógio parado Meia hora de relógio parado Deixa eu morrer Deixa eu morrer Deixa eu morrer Com vida inteira dentro do seu abraço Deixa eu te amar Meia hora de relógio parado Meia hora de relógio parado Meia hora de relógio parado Por esse amor Tô de joelho até espaço 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 Néo negócio boy É até volume 7 Pra galera ao vivo Bora dançar Bora dançar Alô Joelma Galerinha de cor aqui, no Bareço Bora dançar Negócio bom E a galera do chapéu aí Galera que gosta da capa ou calada Bora dançar Tá falando mal de mim Deixa de inveja, porque eu não tô nem aí Eu curto mesmo, beijo mesmo, quando chego A cachaça é a moada, com nós não tem ressaca Eu curto mesmo, beijo mesmo, quando chego A cachaça é a moada, com nós não tem ressaca Fim de semana, eu calço a botina Calça apertada, chapéu de Tudalina Calvocada, porró e vaquejada Pensa no tribom, pensa no tribom Dinheiro, cachaça, mulherada Peça no tribom, pensa no tribom Calvocada, porró e vaquejada Peça no tribom, pensa no tribom Dinheiro, cachaça, mulherada Peça no tribom, pensa no tribom E a galera vai dançando Tá falando mal de mim Deixa de inveja, porque eu não tô nem aí Eu curto mesmo, beijo mesmo, quando chego A cachaça é a moada, com nós não tem ressaca Eu curto mesmo, beijo mesmo, quando chego A cachaça é a moada, com nós não tem ressaca Fim de semana, eu calço a botina Calça apertada, chapéu de Tudalina Calvocada, porró e vaquejada Peça no tribom, peça no tribom Dinheiro, cachaça, mulherada Peça no tribom, peça no tribom Cavalgada, porró e vaquejada Peça no tribom, peça no tribom Dinheiro, cachaça, mulherada Peça no tribom, peça no tribom Peça no tribom, é dinheiro e mulherada Aô, coisa boa menino Bora, alô, 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 patricão Tete, um moleque, um uniforme Empancada, bebê E pra cantar isso é comigo O parceiro, o Will, que é maravilhado O moleque está chegando Pensando no caba irado Tirando onda de reboco De cabelo arrepiado Menino diferenciado Gosto de baladinha Tô viciado em coroa Apaixonado por novinha Me chame de sapatinho Mas não me chame de galinha Me chame de sapatinho Mas não me chame de galinha Me chame de sapatinho Mas não me chame de galinha Me chame de sapatinho Me chame de sapatinho Mas não me chame de galinha Me chame de sapatinho Mas não me chame de galinha Me chame de sapatinho Tete, nascido, delicinha O Maravilha tá chegando, fechando o cabalhado Eu tô tirando o andar de rebote, cabelo arrepiado Ai que delícia, bebê E não te feneciada, eu tô chão de baladinha Sou viciato em coro, apaixonado na sambinha Me chame de safadinho, me chame de galinha, me chame de safadinho Me chame de galinha, me chame de safadinho Me chame de que você quiser, bebê, que eu gosto Me chame de safadinho, mas não me chame de galinha, me chame de safadinho Me chame, me chame que eu gosto, bebê Me chame de sapadinho, mas não me chame de galinha Me chame de sapadinho, mas não me chame de galinha Me chame de sapadinho, me chame de galinha Que culpa, que culpa o pai, vai E tem que ter na xilha delixinha Vamos, parceiro, até o teu moleque do forró Tamo junto pra chover Tamo junto, meu parceiro, o que é maravilha Valeu, valeu Tete, o moleque do forró Tamo, meu parceiro, o pontão do piseiro Essa vai pra você, meu parceiro Bora dançar Que pancada, bebê Vai, Tom Tom, vai, Tom Tom Chama na bota do barulho do meu som Vai, Tom Tom, vai, Tom Tom Vai dançar o meu piseiro, o forró é muito bom Quero ver a banda do traiado Um sonho em cada um do meu som Com sapetada e velão Chapéu cowboy, eu era o tom Multina de cor, um porrozão Só no tom tom é muito bom Vai, Tom Tom, vai, Tom Tom Chama na bota do barulho do meu som Vai, Tom Tom, vai, Tom Tom Vai dançar o som, o engano, o forró é muito bom Vai, Tom Tom, vai, Tom Tom Chama na bota do piseiro, o forró é muito bom Vai, Tom Tom, vai, Tom Tom Vai dançar o som, o engano, o forró é muito bom Volume 7 Vai, Tom Tom, vai, Tom Tom Chama na bota do barulho do meu som Vai, Tom Tom, vai, Tom Tom Vai dançar o meu piseiro, o forró é muito bom Quero ver a banda do traiado Um sonho em cada um do meu som Com sapetada e velão Chapéu, cowboy, o felró é o tom Multina de cor, um porrozão Só no tom tom é muito bom Vai, Tom Tom, vai, Tom Tom Chama na bota do barulho do meu som Vai, Tom Tom, vai, Tom Tom Vai dançar o som, o engano, o forró é muito bom Vai, Tom Tom, vai, Tom Tom Chama na bota do piseiro, o forró Vai, Tom Tom, vai, Tom Tom Vai dançar o som, o engano, o forró é muito bom Tete, o moleque, nosso amor Alô meu parceiro Romário, Alfredo Graça E aí molequinho, se liga nessa malandragem Tô tirando onda com as cartas da cidade Portão de ouro, muita tentação Carrão do ano, meu som é paredão As brindas ficam loucas quando o safra dá rolé Os sons vão ligar, pode botar pé E pode, pode, que não pode, só sacode Aqui nós é patrão, comigo ninguém pode E aí molequinho, eu sou o rei da night A zaranda gatinha por toda cidade Se liga parceiro, se liga no som Moleque do porrão, essa porra do bom E aí molequinho, eu sou o rei da night A zaranda gatinha por toda cidade Se liga parceiro, se liga no som Moleque do porrão, essa porra do bom E o parceiro, o peitinho mecânico Acabou de chegar, hein? Tá trazendo o carro de Will Ela vai virar morada, essa porra E aí molequinho, se liga nessa malandragem Tô tirando onda com as gatas da cidade Portão de ouro, muita tentação Carrão do ano, meu som é paredão As brindas ficam loucas quando o safra dá rolé Os sons vão ligar, pode botar pé E pode, pode, que não pode, só sacode Aqui nós é padrão, comigo nunca é pode E aí molequinho, eu sou o rei da night A zaranda gatinha por toda cidade Se liga parceiro, se liga no som Moleque do porrão, essa porra do bom E aí molequinho, eu sou o rei da night A zaranda gatinha por toda cidade Se liga parceiro, se liga no som Moleque do porrão, essa porra do bom Alô, DJ Dinei Santos Bota pra tocar esse parelhão seu livro E pancada, bebê Volume 7 Dete é o moleque do porró Põe esse teste pra galera Manda alusão pra família, Pinheiro Comecei a namorar, só primeiro que vai dar As meninas chiclete não querem mais me pagar Fica o tempo todo só colado em mim Vou ver se dá um tempo, vai me deixar gordinho Ela gosta mesmo de sentir pressão É da marca serela, não se apega não Chega na balada, faz a galera pirar Em cima da mesa, começa a rebolar Tenta provocando, só pisando em mim O nosso namoro tá chegando ao fim Eu vou mudar de rumo, vou ser cachorrão Cê tá para a raba e vara no cotinho Se você quer, quer Toma esse sapatinho se você quer, quer Tenta para a bonde se você quer, quer Toma no escurinho Tenta galopando no colinho do pai Se você quer, quer Toma esse sapatinho se você quer, quer Tenta para a bonde se você quer, quer Toma no escurinho Tenta galopando no colinho do pai Tenta galopando no colinho Tenta galopando no colinho do pai Tenta galopando no colinho do pai Vai me deixar doidinho, ela gosta mesmo de sentir tensão É da bagaceira, ela não só tá quer não Chega na balada, faz a galera pirar Em cima da mesa, começa a rebolar Fica provocando sua tensão Dei em mim, o nosso namoro vai ser cada um bem Eu vou mudar de rumo pra ser cachorrão Cê tá pra narrar, mas vara no pochão E você quer, quer Toma no escurinho se você quer, quer Tapa na bonde se você quer, quer Toma no escurinho Tenta galopando no colinho do pai E você quer, quer Toma em sapatinho se você quer, quer Tapa na bonde e você quer, quer Toma no escurinho Tenta galopando no colinho do pai Bora dançar, bora dançar, vem dançar comigo assim ó E você quer, quer Tenta galopando no colinho do pai Alo, pega agora a bolha Tenta galopando no colinho do pai Chama que é sucesso Alô, Bazzin! Bopp wenn dia publicidade Brasileiro aqui pra nós Meu parceiro João Paulo e Marina acabou de chegar na festa Oh meu bebê, tô noitinho pra te ver Tá com raivinha, mas perdoa eu aí Tô te ligando e você não quer me atender Ai que saudade, saudade de você Ai amor, pega eu de novo por favor Ai bebê, meu coraçãozinho só quer você Oh meu bebê, tô noitinho pra te ver Tá com raivinha, mas perdoa eu aí Tô te ligando e você não quer me atender Ai que saudade, saudade de você Ai amor, pega eu de novo por favor Ai bebê, meu coraçãozinho só quer você Alô Luiz, alô João, parei dar um pau na máquina Toca que é sucesso menino Oh meu bebê, tô noitinho pra te ver Tá com raivinha, mas perdoa eu aí Tô te ligando e você não quer me atender Ai que saudade, saudade de você Ai amor, pega eu de novo por favor Ai bebê, meu coraçãozinho só quer você Oh meu bebê, tô noitinho pra te ver Tá com raivinha, mas perdoa eu aí Tô te ligando e você não quer me atender Ai que saudade, saudade de você Ai amor, pega eu de novo por favor Ai bebê, meu coraçãozinho só quer você O parceiro John Hay acabou de chegar aí Traz um uísque aí pra nós, John Dete, um moleque, um monofone Alô meu patrocinador, Juca Cedês Aí é moral menino E pancada bebê A galera em baura bonita E eu sou da zoeira, eu sou da zoeira Chego chegando do jeito que ela quer E eu sou da zoeira, eu sou da zoeira Eu sou da zoeira, eu sou da zoeira Vou tocar no cabaré Pego meu teclado, vou tocar na avenida Tô de vida, vida, eu quero essa mulher Pego meu teclado, vou tocar na avenida Tô de vida, vida, eu quero essa mulher E eu sou da zoeira, eu sou da zoeira Eu sou da zoeira, meu jeito que ela quer E eu sou da zoeira, quem é da zoeira aí ó Venha só, venha só Eu sou da zoeira, sou da zoeira Sou da zoeira no jeito que ela quer Eu sou da zoeira, sou da zoeira Sou da zoeira no jeito que ela quer É como é que eu não vou tocar na avenida Eu tive que a vida, eu quero essa mulher E eu sou da zoeira, sou da zoeira Sou da zoeira no jeito que ela quer E eu sou da zoeira Vai, vai O negócio bom Balancê, balancê Até o moleque não falou Meu parceiro Cristiano Mendes Corre FM Bota o chicote pra estralar, hein menino Bora, cinco no chapéu, menino Bora dançar Chega galera Chupa e começa Fui de quente O chupa e pega Essa lavada de forró Leite dançar, bailar Vem, aqui não tem pra ninguém E se o som Só o moleque tem Galera forroseira Vem pisar, curtir sua zara Esse forró Pra quem quiser ficar sem Chega a mulher Tá parecendo o arém Chega juntinho Arte uma pra dançar E tomo whisky E é de pico pra cuidar Esse forró Pra quem quiser ficar sem Sobra a mulher Tá parecendo o arém Chega juntinho Arte uma pra dançar E tomo whisky E é de pico pra cuidar Chega galera Chupa e começa Fui de quente O chupa e pega Essa lavada de forró Leite dançar, bailar Vem, aqui não tem pra ninguém E se o som Só o moleque tem Galera forroseira Vem pisar, curtir sua zara Esse forró Pra quem quiser ficar sem Chega a mulher Tá parecendo o arém Chega juntinho Arte uma pra dançar E tomo whisky E é de pico pra cuidar Esse forró Pra quem quiser ficar sem Sobra a mulher Tá parecendo o arém Chega juntinho Arte uma pra dançar Tomo whisky E é de pico pra cuidar Quero agradecer Quero agradecer a todos os meus fãs aí Que curtem até o moleque de forró Que Deus abençoe a cada um de vocês Valeu gente Alô miss Alô galerinha do supermercado Cerda de vídeo É de pico pra cuidar Me sobra a hum E hoje eu tô cuticial O seluíte do recorte da novinha e ela desce Vem a bomba e eu corro E hoje eu tô pro trão Para de enralar no chão Porque o moço quer sentir tesão Para a minha diversão Para o rabo quer levar amor Eu sou o erro Para mim esse é a roupa na cama do colchão Eu sou o pataceiro E acha que é bonito, é gabundo e quer tapinha Olha aqui, ela quer sentar Se quer saber de festa no meio Nunca putaria, me babagaceira Ela quer sentar, se for porque é da sacarina De safada, quer levar uma peia Ela quer sentar, se quer saber de festa no meio Nunca putaria, me babagaceira Ela quer sentar, se for porque é da sacarina De safada, quer levar uma peia Você tá doido, menino Trêmio, 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 trêmio Aqui só rola coisa brilha, o baile rola e ela desce Viva bagaceira E hoje eu tô putão Você me uinte no decote da novinha e ela desce Venha pro meu carro E hoje eu tô putão Para de enralar no chão Porque o moço quer sentir tesão Para a minha diversão Para o rabo quer levar amor Eu sou o erro Para mim esse é a roupa No cama, no colchão Eu sou o bagaceiro E acha que é bonito É gabão de quentapinha E ela quer sentar, se for porque é saber de festa no meio Nunca putaria, me babagaceira Ela quer sentar, se for porque é da sacarina De safada, quer levar uma peia Ela quer sentar, se for porque é da sacarina De festa no meio Nunca putaria, me babagaceira Ela quer sentar, se for porque é da sacarina De safada, quer levar uma peia Tete, o moleque do favor Quando eu chego na balada Com meu traje caipira Mulherada pira Os payboys ficam tudo abismados Quando eu desço do meu carro Uma mulher bonita do lado É que eu trago lá da roça Uma coisa que elas gostam Todas as provas, as que já foi Eu tenho uma pegada boa Que eu pego nela Com a mão de pegada e põe Eu tenho uma pegada boa Eu pego nela Com a mão de pegada e põe Onde eu chego na balada Onde eu chego na balada Com a mão de pegada e põe Eu pego na balada e põe Com a mulher bonita do lado Onde eu chego na balada e põe Com a mão de pegada e põe Com a mão de pegada e põe Eu trago na balada e põe Com a mão de pegada e põe Aô, menino A nozão com a turma do Chopra Galera e a turma do Piseiro Mano tem nozão E põe Morada e põe Potregada e põe Com a mão de pegada e põe Com o pão de pegada e põe Se euちょっと disturbed puts Mc 앞에 Aô, menino